Para a abertura agora do nosso encontro, nós convidamos o palestrante Geraldo Lemos Neto de Belo Horizonte, da casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo e do grupo Saber Amar de Belo Horizonte, do portal Saber Espiritismo e do Vinha de Luz Editor. Convidamos então para a abertura, para a palestra de agora, o nosso querido amigo, Geraldinho. Nossa, que frio da barriga que dá. É ou não é? Muito boa noite, pessoal. Que Jesus nos abençoe. É uma tarefa em glória substituir o palestrante inicial, o nosso querido Baccelli, mas vamos tentar fazê-lo da melhor forma possível. E eu estava pensando aqui justamente a felicidade de termos o pianista, o professor Luiz, tocando músicas de Beethoven, de Chopin e de Liszt. Eu ouvi dizer, eu não me recordo quem me contou isso, mas que estava em Uberaba certa vez, e que o Chico disse assim, Ludwig, quanta honra! E a pessoa que estava ao lado dele disse assim, Chico, que Ludwig é este? É Beethoven, meu filho. E o nosso pianista tocou várias peças de Beethoven. Depois ele tocou Chopin. Chopin foi companheiro da baronesa de Devan, de nome Aurora de Pan, mas que tinha o pseudônimo Jorge Sander, grande teatróloga, grande escritora, na cidade de Paris, e que realizava todos os sábados um sarau litero musical. E, neste sarau, ela contava com a presença de Liszt, de Brahms, naturalmente do seu companheiro Chopin, outros luminares da música, da poesia, da pintura europeia, e nada mais, nada menos, do que o nosso querido casal Allan Kardec e a sua querida Madame Boudet. O casal. Sim, o casal frequentava aos sábados a casa de Jorge Sander e participava desses saraus. Então, nós tivemos aí músicas de Chopin e de Liszt, que eram também participantes desse sarau. Nada por acaso, não é, minha gente? A gente vê que essas ligações aí se perdem na poeira dos séculos sem fim. Bom, vamos tentar, então, entrar nesse tema, que seria as origens da doutrina dos Espíritos. Este homem, Chico Xavier, quanto amor ele significa para todos nós. Este homem que semeou o amor e é a razão deste encontro, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, viveu 92 anos, 75 dos quais dedicados com renúncia absoluta de si mesmo à divulgação do Espiritismo Cristão na face da Terra. Relembrando a tarefa que ele mesmo começara no século XIX como professor Rivail, Leon Denizar Rivail, o nosso querido Allan Kardec, na codificação da terceira revelação de Deus aos homens, o consolador prometido por Jesus, segundo o consignado no Evangelho de João Evangelista. Ele teve como seu companheiro leal o Espírito de Emmanuel, a partir de 1931. E este livro que ele psicografou de Emmanuel em menos de 30 dias é um resumo histórico da humanidade do ponto de vista do mundo espiritual, a caminho da luz. Em várias edições é, na minha opinião, um dos principais livros de Francisco Cândido Xavier. Aqui vemos uma primeira edição dedicada ao meu tio-avô Zeca Machado. Aqui nós vamos ver uma, um trecho dessa obra que fala sobre o degredo de capela. Eu vou pedir assistência de alguém aqui porque não está aparecendo para mim no computador os dizeres. O pessoal da técnica poderia me ajudar? E neste livro, Emmanuel vai discorrer sobre uma ocorrência de milhares de anos atrás em outro planeta que aconteceu num dos planetas que orbita o sistema binário estelar de capela. E conta-nos, Emmanuel, que naquela ocasião entre 10 mil e 5 mil antes de Cristo, milhares, milhões de espíritos. Milhões de espíritos, melhor, obrigado. Milhões de espíritos. Ah, saiu, trocou. O Chico dizia para nós assim, quando os espíritos não conseguem, os espíritos dão sombras, não conseguem nos impedir de falar, eles atuam na técnica. Então, agora é com vocês, pessoal da técnica. aí. Deu? Não. Mas eu vou, enquanto ele arruma aqui para mim, o nosso querido Cristiano Alves, um dos organizadores deste encontro, junto com o nosso querido Eduardo Burin, junto com a Yasmin, com a Fabi, com o querido casal Geussi e Cláudio, todos vocês, a nossa gratidão, porque vocês foram sustentáculos deste evento, se dedicaram ao máximo para que todos nós pudéssemos aqui estar hoje. E todo o grupo que trabalhou voluntariamente dos Centros Espíritas da cidade de Torres. eu gostaria de pedir uma salva de palmas para eles. mas então eu vou continuar a história. milhares de anos atrás, esse grupo de espíritos rebeldes foi expulso de Capela, porque Capela precisava evoluir. Os mundos, assim como os seres, têm os seus grandes períodos de renovação. E eles têm também o seu tempo para subirem, acenderem no degrau da evolução espiritual. E Capela havia chegado a um desses grandes tempos de renovação, no qual os espíritos retardatários não tiveram mais a autorização para lá continuarem. e foram degredados de lá para a Terra. As hostes celestes que dirigem o cosmos, segundo Emmanuel, os concentrou no nosso planetinho azul, na nossa Terra, entre 10 mil anos atrás e 12 mil anos atrás, mais ou menos. A última leva de degredo, segundo Chico nos contou, foi 7 mil anos atrás ou 5 mil anos antes de Cristo. Eu acho que vamos deixar assim. deixar assim. aí está bom. Obrigado. Então, esses espíritos vieram há vários milênios e foram exilados aqui na Terra. E, naturalmente, vieram com muitas saudades, do planeta de origem. Muitos deles revoltados guardaram a memória daquele planeta de grande evolução do qual eles foram excluídos. E a Bíblia, o Velho Testamento, principalmente nos relatos de Moisés, guardou esta figura de linguagem que é a expulsão, Adão e Eva, tentados pela serpente do pecado, comendo a maçã, foram expulsos do paraíso, paraíso perdido. E Jesus Cristo os recebeu aqui na Terra, fazendo com eles uma promessa, a promessa de que eles viriam, de que eles viriam aqui outra vez, receber a sua própria presença, o Governador da Terra, nosso Mestre e nosso Senhor, viria em algum momento futuro, consolá-los e esclarecê-los. Nosso Mestre Jesus, a razão de nossas vidas, a alegria dos nossos corações, a fé de nossos instantes de dor, de aprendizado, aquele que nos carrega quando precisamos ser levantados. É ele a razão deste encontro, o encontro dos amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra Espírita cristã. Ele prometeu que nos socorreria. Certa vez eu perguntei ao Chico assim, Chico, como que nós vamos saber se nós somos ou não degredados de capela ou de outros mundos? Porque o Chico também vai me esclarecer que todo o mundo que nós conhecemos aqui na Terra como os países e as nações de etnia amarelas, o Japão, a China, as Coreias, todo esse pessoal também veio degredado, mas não de capela. Vieram até antes dos capelinos, provavelmente de um planeta que orbita o sistema de Aldebaran. Então, eu perguntei ao Chico, mas como nós vamos saber se somos ou não de capela? E ele me disse, é muito simples, Geraldinha, basta perguntarmos o seguinte, você acredita em reencarnação? Vocês acreditam em reencarnação? Então, somos todos degredados de algum canto. Veja só, não tem vantagem nenhuma. Nós já tomamos bomba em uma, duas ou mais ocasiões pretéritas, não é? Então, Jesus pacientemente nos acolhe, recebendo-nos aqui na terra, prometeu que viria e as epopeias do seu evangelho foram cantadas muito antes da sua passagem pela terra, por outras culturas anteriores a ele. e esses espíritos, vindos de capela, formaram quatro grandes povos, que se reuniram aqui na face da terra pelas mesmas afinidades étnicas, linguísticas, que tinham em capela. Por isso, a gente não vai estranhar as diferenças que temos até hoje. Eles formaram quatro grandes grupos. O primeiro, o grupo dos arianos, o segundo, o grupo dos hindus, o terceiro, o grupo dos egípcios, e por último, o grupo dos hebreus. Arianos, indianos, egípcios e hebreus. Nesta sequência, vieram em levas distintas e transformaram a face da terra. Através deles, surgiu a escrita. Através da escrita, nasceu a história. E todas as grandes tradições religiosas que o mundo terrestre deve a esses grupos. Inicialmente, cada um desses grupos se situou no vale de grandes rios. Os arianos, no vale do rio Dária. Os hindus, no vale do rio Indus. Os egípcios, no vale do rio Nilo, que também recebeu os hebreus, que depois se situaram ali na região de Canaã. No capítulo 4, 5 e 6, Emmanuel vai discorrer sobre todos eles. Especialmente neste capítulo 6, a família indo-europeia, nós vamos aprender com Emmanuel a vinda dos arianos, que se situaram onde hoje é a Ásia central. Neste local aqui, dos altiplanos do Monte Pamir. Interessante, gente. Emmanuel escreveu esse livro em 1937. A ciência antropológica terrestre somente descobriu os primeiros vestígios dos arianos no Monte Pamir, citado por Emmanuel em 1937, apenas no ano 2009. Veja bem, Emmanuel se antecipando a ciência terrestre. Aqui vemos o Monte Pamir nevado e uma imagem destes montes nos altiplanos da Ásia central nos dias de hoje. Essa região hoje abriga vários países com nomes estranhos para nós. Cazaquistão, Uzbesquistão, Turcomenistão, Kirguistão e Tajistão. O Monte Pamir fica nesse azulzinho aí, Tajistão, que fica ao norte do mais conhecido por nós, chamado Afeganistão. E os arianos migraram, tiveram a grande vantagem, segundo Emmanuel, de migrarem, de procurarem os povos da terra, de se misturarem com eles, eles não se fecharam em si, era o povo menos religioso daqueles quatro povos que vieram para a terra. Mas eles, embora fossem, mais brutos, mais ligados à guerra, à conquista, eles tinham grande inteligência, grande capacidade cultural, e não se recusaram à miscigenação com os povos terrestres. Depois, eles mesmos se encontraram com a segunda leva de degredados, que são os hindus, descendo ali na região do Rio Indo, e se misturando com a leva dos hindus, no subcontinente que nós hoje chamamos de indiano, onde se situa o Paquistão e a Índia. As duas grandes civilizações se misturaram numa única, chamada civilização indo-védica ou civilização védica ariana. Desta civilização nasce nesta região toda que hoje se situa entre os vales do Rio Indo e os vales do Rio Ganges, no norte da Índia, ao sul do Nepal e a leste do Paquistão, surgiu então o primeiro grande idioma terrestre chamado sânscrito. É a partir deste idioma, desta língua que se disseminaram por todo o Ocidente em correntes migratórias de miscigenações importantes, dando origem aos povos indo-europeus. a partir da Índia, na direção da Pérsia, na direção da Cíntia, na direção dos povos da Média, da Lídia, dos proto-eslavos, dos celtas, dos itálicos, dos gregos anciões e também dos protobálticos. línguas. Todas as línguas chamadas iranianas ou irânicas têm a sua origem nesta árvore indo-europeia surgida do sânscrito. Aqui vemos todas as línguas irânicas. E depois, todas as línguas indo-europeias são também derivadas do sânscrito, destes povos que vieram da civilização indo-védica. São eles os povos persas, os povos armênios, os turcos, os gregos, os albaneses, todos os povos latinos, todos os povos eslavos, todos os povos anglo-saxões e todos os povos celtas. nós estamos falando, minha gente, de praticamente toda a Europa, todo o mundo europeu, à exceção da Finlândia e da Hungria. Os únicos países da Europa que não tem origem védica, não tem origem indo-europeia, é justamente a Finlândia e a Hungria. Todos os demais, portanto, são filhos dessa corrente indo-europeia, a família indo-europeia, que todos nós, da qual todos nós derivamos. Aqui, a quantidade de línguas indo-arianas conhecidas, todas essas línguas, todos esses idiomas em verde, são línguas vivas, entre elas, naturalmente, o português, que derivou do galego, da Galícia, e assim vamos chegar à língua romana. Todas essas, em vermelho, já são línguas mortas. Vejam bem a ramificação da influência dos degredados de Capela na Terra inteira, através deste gráfico, se espalhando desde a Ásia, do mundo indiano, passando pela Pérsia, pelo Oriente Médio, por toda a Europa e pelo norte da África, e depois da Europa por toda a América, conquistando também toda a costa africana e indo, chegando até as Filipinas. Vejam bem, em verde, nós estamos vendo aí dois terços da humanidade terrestre atual, filhas dessa corrente, cuja influência principal é dos capelinos. Se nós somarmos aí o mundo árabe, que é uma mistura da influência dos egípcios, dos persas e também dos hebreus, nós vamos ver que três quartas partes do mundo, 75% da face terrestre deve aos capelinos a sua origem. E é por isso que nós nos perguntamos, e nós com isso, não é? Nós somos filhos disso tudo. Nós estamos vendo a origem da doutrina espírita cristã, porque numa dessas correntes, renasceu ou nasceu na terra, melhor dizendo, desculpem o erro, justamente o judeu, o hebreu, Jesus de Nazaré, nosso Cristo, cuja origem hebraica está bem definida no evangelho de Mateus. Chico Xavier, no livro Caminha da Luz, nos descortina maravilhas a respeito do caminhar da humanidade, a respeito da evolução terrestre. E neste capítulo 7, quando ele fala sobre o povo hebreu, Emmanuel, através dele, vai nos dizer que o povo hebreu, apesar dos seus erros com orgulho e a vaidade, e a sua decisão de não se misturar com os povos da terra, inegavelmente era, e continua sendo, a hierarquia mais alta da espiritualidade terrestre. Não sou eu quem está dizendo isso, é Emmanuel. Eles representam a hierarquia espiritual terrestre. Sabemos que eles colonizaram a terra de Canaã mil e oitocentos anos antes de Cristo. Inicialmente, Abraão viveu onde hoje é a Arábia Saudita, depois migrou para a Caldeia, que é hoje o Iraque, e depois, cerca de mil e oitocentos anos antes de Cristo, chegou a Canaã, onde hoje se situam naturalmente Israel e a Palestina e os estados árabes ali vizinhos. Todo este movimento aconteceu mil e oitocentos anos antes de Cristo, para se fixar na Palestina entre o mar Mediterrâneo, o rio Jordão, o mar morto e ao sul o mar vermelho, onde hoje se situa o estado de Israel. Abraão, como vocês sabem, tinha como esposa Sara, mas ela não conseguia engravidar. Então, por sugestão de alguns espíritos, ele tomou a escrava Agar como esposa e teve um filho, o filho deles, Ismael, que é hoje o guia espiritual do Brasil, mas o outro, o que acontece? Sara, vendo que Agar se engravidara, embora ela tivesse idade avançada, ela também engravidou e teve como filho Isaac. E é de Isaac que vai surgir toda a descendência dos hebreus. Nós temos razões bem palpáveis para crer que Isaac é uma das encarnações de Chico Xavier. Então, não é à toa que Ismael é o guia espiritual do Brasil, irmão por parte de pai de Isaac e Chico Xavier aqui, presente no século XX e século XXI. Isaac também, mais tarde, vai ser João Evangelista e Chico Xavier e depois, por revelação de Noranena Galvez, o próprio Chico vai revelar a ela que Jesus Cristo quer que ele renasça, não mais no Brasil, mas no século XXII em Jerusalém, enquanto o anjo Ismael, do qual descendem todos os árabes, é o nosso guia espiritual. Este homem, gente, embora a sua simplicidade, a sua humildade, está presente na história de todo o povo proveniente de Capela e que fez a história da própria terra, Francisco Cândido Xavier. Os seus netos, filhos de Jacó, que depois passou a chamar-se Israel, formaram as doze tribos de Judá, as doze tribos de Israel, uma vez que Jacó foi filho de Isaac com Rebeca. Essas doze tribos, até hoje, têm a sua tradição muito forte no mundo hebraico. E essa linha histórica, é claro que a gente não tem o propósito aqui de falar de história, mas estamos passando só uma pincelada do esforço deste povo hebreu para trazer a palavra de Deus, a palavra e a noção do Deus único à face terrestre, porque eles foram o único povo dentre os quatro degredados de Capela que se mantiveram fiéis ao monoteísmo, fiéis à noção de que nós temos um Deus Pai Criador, nosso Criador, nosso Pai. Algumas dicas nós vamos ver também no livro Emmanuel, de Emmanuel. Ele vai trazer o festim de Baltazar. Recomendo a todos vocês, leiam este capítulo do livro Emmanuel, o festim de Baltazar. Porque Emmanuel diz que a civilização atual está repetindo os mesmos erros daquela época. Daquela época em que Baltazar, rei dos caldeus, invadiu Israel, tomou a si aliás, o avô dele já havia feito isso, Nabucodonosor, mas foi ele que estendeu o domínio dos caldeus, dos babilônios, na sua máxima extensão. E justamente quando ele havia convocado uma festa, na qual ele utilizou todos os elementos sagrados do povo hebreu, para comemorar com o vinho e comemorar com as devassidões piores da face da terra, as suas conquistas, ele recebeu uma voz direta e uma manifestação mediúnica de materialização, advertindo que ali ele estava recebendo um basta da espiritualidade superior. E realmente, no dia seguinte, o imperador Ciro da Pérsia invadiu a Babilônia e tomou conta de todo o império perecível dos babilônios e dos caldeus. Essa é a representação do festim de Baltazar com a explicação de Emmanuel, que está no livro Emmanuel. ali nós vamos ver ali no canto superior direito para vocês, quem está vendo aí a tela, a materialização das três palavras. Mane Tessel Fares. Infelizmente, para explicar isso, a gente teria que fazer um seminário de 200 horas. Mas então, eu convido aos amigos que leiam o festim de Baltazar. Uma das figuras centrais nesta época foi o profeta Daniel, outra reencarnação do nosso Chico, porque foi ele quem desvendou os significados todos a respeito dos sonhos que o rei Caldeu estava tendo sobre o futuro. Depois, passaram-se alguns séculos nasceu entre os hebreus Jesus de Nazaré. O caminho, a verdade e a vida. Aquele que veio trazer o evangelho da redenção espiritual. No livro Cementeira de Paz, Neio Lúcio vai escrever, aí no mundo, nos círculos de luta humana, criatura alguma pode deixar de ser humana, mas venturoso aquele que situa a mente no serviço edificante, convertendo o trabalho de cada dia num esforço incessante de melhoria, de erguimento definitivo, de elevação laboriosa e difícil, mas segura e confortadora. E Jesus é a luz do mundo, é o pão da vida, é a porta, é o melhor amigo, é o caminho, é a verdade, é a vida, é o nosso advogado, é o salvador do mundo. É para ele que nós temos que destinar as nossas forças. É também Neio Lúcio no livro Colheita do Bem quem vai escrever por Chico Xavier. Acreditem que toda obrigação real com Cristo envolve um privilégio que é sempre divino, a prerrogativa de não sermos substituídos com facilidade. Ou seja, quem perseverar até o fim será salvo, será salvo de si mesmo, dos seus vícios, das suas defecções, apenas por perseverar no trabalho cristão, no trabalho de dedicação ao próximo. Aqui temos as grandes religiões cristãs derivadas da palavra do Cristo. Obviamente, todos sabemos que os católicos estão em primeiro lugar com mais de 1,3 bilhões de seguidores no mundo todo. A igreja ortodoxa do leste tem 220 milhões, os anglicanos somam 110 milhões, os batistas somam 100 milhões, os metodistas somam 80 milhões, os reformados calvinistas 80 milhões, os luteranos 77 milhões, os da Assembleia de Deus 69 milhões, os orientais ortodoxos cristãos 62 milhões, a igreja cristãs da China 23 milhões, os adventistas 22 milhões. Eu situaria, aqui não tem os espíritas cristãos. veja bem, há estimativas que nós somos mais de 40 milhões no mundo todo, então já nos situaríamos entre a posição de décima religião cristã do mundo e outras menos de menor número. Aqui temos o nome Israel e Brasil. Olha que interessante, se nós cortarmos a barriguinha do B, o B vai virar o E. São exatamente as mesmas letras. As mesmas letras de Israel e Brasil. Se fizermos uma pequena modificação no B, a Nova Jerusalém, segundo Emmanuel, aquela que haverá de trazer ao mundo a visão mais atualizada da mensagem do Cristo. E é por isso que Chico Xavier vai receber de Humberto de Campos, não que Humberto de Campos tenha escrito este livro, porque ele vai nos anais da vida maior para registrar o que estava lá escrito e vai transcrever da vida maior o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Livro que Chico Xavier recebe em 1938 e que revela a missão da nossa pátria brasileira de reviver os ensinamentos de Jesus, de trazer de novo Jesus para o coração do povo. Esta é a finalidade da doutrina dos espíritos. O médium João Nunes Maia no livro Francisco de Assis vai receber esta profecia. Há na pátria brasileira regiões em preparo sem que os próprios dirigentes saibam da sua verdadeira finalidade. Essa vastidão de terras desabitadas recolherá mercê de Deus os desprovidos de pátria remanescentes da revolução geológica e dos impositivos kármicos. O medo será o combustível para que eles se refugiem neste grande lar que eles ajudarão a elevar no esplendor do concerto das nações. As suas experiências se confundirão com as já catalogadas na consciência deste povo ordeiro e benevolente. está no livro Francisco de Assis. Emmanuel vai falar no livro Emmanuel e no livro A Caminho da Luz que naquela década de 30 o mundo estava vivendo o crepúsculo da civilização e que o espiritismo vai ter um grande papel no desfecho após a profunda noite. Eu quero crer com Chico Xavier que nós já passamos da profunda noite. Nós já estamos nas primeiras horas da madrugada. A madrugada do dia da regeneração. E não tarda em 2057 o raiar do novo dia presidido naturalmente por nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso entendermos com Emmanuel no A Caminho da Luz. Vê-se pois que o Apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade terrestre. Emmanuel discorre sobre este livro de João evangelista nos mostrando que todo o Apocalipse de João se destina a todas as nações da terra e não somente aos cristãos. e todas se curvarão um dia no futuro as suas profecias que são nada mais nada menos do que revelações do próprio mestre Jesus ao seu discípulo amado na ilha de Pátimos João evangelista. No capítulo 25 do A Caminho da Luz Emmanuel escreve o evangelho e o futuro vive-se agora na terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite e ao século 20 compete a missão do desfecho desses grandes acontecimentos espantosos sim porque depois da treva surgirá uma nova aurora luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento sabemos que o mundo estava à beira do fracasso no final da década de 60 e que foi dado a nós uma última moratória de 50 anos e por isso as previsões foram adiadas um pouco mais atualmente esses são os países em guerra na terra inteira guerras contra as drogas guerra civil insurgência terrorista guerra entre nações como a rússia com a ucrânia e também violência étnica nós podemos dizer infelizmente que ainda um terço das nações do mundo estão atualmente em guerra a última delas que chocou a todos nós envolvendo o ataque terrorista do Hamas em Israel Chico Xavier disse devemos orar muito orar todos os dias para que o Senhor nos permita os resgates de nossas faltas parceladamente não estamos preparados para que o nosso próprio karma caia sobre nós com todo o seu peso que o Senhor tenha misericórdia de nossa ingenuidade e de nossa invigilância oxalá Chico Xavier nos ajude neste momento tão grave da face terrestre peço licença para citar o jornalista Roberto Mota aos que ainda dormem terrorismo não é libertação assassinato não é justiça social boato não é notícia doutrinação não é ensino corrupção não é política ignorância não é proteção apatia não é tolerância defesa não é vingança esquecimento não é perdão os problemas do mundo essa charge é espetacular os problemas do mundo começaram quando as zebras de riscas brancas passaram a odiar as zebras de riscas pretas é ou não é Edvaldinho e somos nós gente somos nós nós somos irmãos uns dos outros não importa a nossa origem não importa a nossa crença não importa a nossa cultura a nossa idade a nossa preferência sexual não importa nada disso todos somos filhos de Deus irmãos uns dos outros e precisamos seguir este ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo de nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou de amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos e Jesus ainda está nos esperando dois mil anos passados de sua mensagem presente viva do seu evangelho do seu sacrifício supremo aqui mesmo na face da terra e ao Brasil existe um convite um convite glorioso que nós não podemos desconsiderar desconsiderar nós não temos o direito de dar as costas ao Cristo nesta grande nação cristã da face da terra o Brasil é a maior nação cristã da face da terra é a maior nação católica da terra é a segunda nação protestante da terra é a maior nação espírita cristã da terra é a maior nação umbandista cristã na face da terra o Cristo está no coração de todos nós e nós precisamos entender o chamado do Cristo para dar cabo com o nosso próprio compromisso de renovar-nos de nos amarmos uns aos outros e de fazer nesta vida atual tudo que estiver ao nosso alcance todas as forças movimentadas de nossa inteligência de nossa capacidade de nossos braços de nossa luz de nosso coração para que nos transformemos em servidores de nosso Senhor Jesus Cristo Allan Kardec escreveu em setembro de 1868 na Liga Internacional da Paz o que está na Revista Espírita a doutrina espírita que conduz sua luz conduz a fraternidade universal fazendo desaparecer os antagonismos de raças de povos e de cultos é por si mesma um poderoso elemento para a paz geral e Chico Xavier vai dizer se soubéssemos quão terrível é o resultado do nosso desrespeito às leis divinas jamais nos afastaríamos do caminho reto aí um mimo de Chico Xavier ele às vezes colhia flores colhia amores perfeitos colhia rosas colhia eu esqueci o nome da aquela roxinha como é que chama violetas secava essas pétalas de flores e ele próprio fazia cartões com essas pétalas de flores e mandava para os amigos com as mensagens dos espíritos superiores no livro os mensageiros vamos ver os benfeitores falando é indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta as transições essenciais da existência na terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas a mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis dentro das quais funciona e se movimenta isto é uma fatalidade evolutiva toda expressão religiosa é sagrada todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo temos então diante de nós a incompreensão dos bons que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros porque afinal não estamos fazendo obra individual e sim promovendo movimento libertador da consciência humana a favor da própria ideia religiosa do mundo infelizmente o materialismo graça e segundo Allan Kardec o inimigo número um do espiritismo é o materialismo chico xavier vivenciou com preocupação este inimigo foi perseguido foi vilipendiado foi caluniado sobre ele falaram os maiores absurdos e certa feita ele me disse Geraldinho respondi tudo com silêncio e com trabalho calúnia difamação ataques ataques vis a sua honra a sua vida a sua obra até hoje nós vemos por aí e ele nos disse temos que responder a todos eles com silêncio e com trabalho porque o trabalho é a realização do amor em nós somente o amor convence somente a fraternidade transpõe os muros de separação e vence as distâncias portanto seja a mudança que nós queremos ver no mundo aquilo que nós próprios façamos em nós que esta imagem por si só deixe o nosso recado para israelenses e palestinos são as crianças de Deus elas precisam de Jesus elas precisam de esclarecimento espiritual elas não precisam de guerra elas precisam de Chico Xavier quero agradecer a nossa evangelizadora tia Angel que fez esse esse chiquinho para os nossos as nossas crianças da evangelização do grupo espírita Saber Amar de Belo Horizonte as nossas crianças precisam do Chiquinho precisam do Jesusinho precisam conhecer a mensagem de esperança e renovação a mensagem de libertação espiritual que Jesus pelo seu evangelho e a doutrina dos espíritos pela revelação mais alta nos traz Chico foi um homem ímpar ele nos deu tudo isso 545 livros publicados até hoje hoje nós teremos alegria de lançar com nosso irmão Isaac Valério que está aqui ao nosso lado daqui a pouco ele sobe mais um livro de Chico Xavier o de número 544 viu Isaac porque semana que vem a nossa amiga dona Branca Gomes de Franca lançará o número 545 vejam bem Chico Xavier desencarnou em 2002 21 anos depois já foram lançados mais de 110 livros da sua psicografia é a demonstração de que a vida continua é a demonstração da vida além túmulo não são livros naturalmente que ele psicografou através de médiums terrestres mas são mensagens que ele deixou na terra para que a tempo oportuno pudessem ser trazidas para o nosso esclarecimento do livro Orvalho de Luz o espírito Múcio Teixeira vai dizer duas regras infalíveis na santa escola do bem quem não estuda não sabe quem não trabalha não tem muito obrigado Chico Xavier é com grande alegria que damos início ao 16º encontro nacional dos amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã com ele estamos aqui hoje lançando mais um livro Sintonia do Amor o trabalho do Isaac Valério que está aqui com seu pai da cidade Juiz de Fora em Minas Gerais ele vai falar um pouquinho sobre o livro para nós mas antes é um livro de bolso com mensagens e frases curtas mas antes que o Isaac venha aqui falar sobre o livro nós queríamos passar aqui um pequeno filme que foi executado pelos nossos amigos do portal Saber Espiritismo do Youtube da TV Saber Espiritismo de Belo Horizonte e também da Vinha de Luz editora vamos ouvi-lo e depois vamos convidar o Isaac e infelizmente está sem som a ver e aí a ver a ver a ver a ver Amém. 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 É deste amor que falamos, Francisco Amor Xavier, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Vou chamar aqui no palco o Isaac Valério, um grande pesquisador da obra de Chico Xavier, da cidade de Juiz de Fora. Ele tem feito um trabalho hercúleo, gente, de fazer a cópia, o resgate de toda a obra original das primeiras edições dos livros de Chico Xavier, que ele escaneou e colocou à disposição de todos os pesquisadores com o OCR, não é isso? Com o OCR? É com o César. Ah, não. Ah, sim, com a leitura OCR. Então, com a palavra o Isaac, que vai falar sobre o livro Sintonia de Amor. Muito obrigado. Olá, amigos. Boa noite. Uma satisfação muito grande estar presente hoje aqui, nesse encontro maravilhoso dos amigos de Chico e sua obra espírita cristã. É meu primeiro encontro, ainda não tinha participado. Espero que haja outras oportunidades, se Deus quiser. É um momento maravilhoso de conhecer muitos amigos que só conhecíamos virtualmente, um ambiente fraterno, uma música maravilhosa. Complementando, Geraldo, o que você estava falando sobre a música, a última música que o nosso exímio pianista tocou, O Sonho de Amor, essa música é mencionada no livro E a Vida Continua, se não me engano, no capítulo 7 da série de André Luiz. Então, existem várias outras menções, essas músicas maravilhosas, desses grandes gênios da música do período barroco, clássico e romântico, também mencionadas na obra de Chico. O livro Sintonia de Amor é um volume que nós tivemos a oportunidade de organizar com a anuência do nosso amigo Geraldo, quando ele falou que eu poderia fazer o trabalho, fiquei maravilhada e corri para fazer o melhor trabalho possível que eu podia. Então, esse livro Sintonia de Amor são mensagens curtas que nós colhemos do livro Cementeira de Paz. É um livro publicado pela Vida de Luz no ano de 2015 e que contém mensagens da época, do que quando o Chico participava do culto no Evangelho do Lar, lá na Fazenda Modelo, às quartas-feiras. Então, ele participou desse culto do ano de 1935 até 1952, quando a família, então, se mudou para a cidade do Rio de Janeiro. Então, de 1935 até 1952, o Chico recebeu variadas mensagens, muitas mensagens mesmo, a maioria do espírito do professor Arthur Jovian, que é o nosso Neo Lúcio, do livro 50 anos depois, e também outras mensagens de Emmanuel e também de outros espíritos. Todas essas mensagens foram posteriormente publicadas em livro pela editora Vinda e Luz. E o Cementeira de Paz é um livro que nós pudemos colher essas mensagens e estão aqui no Sintonia de Amor, que é o livro de número 544, né, Geraldo, pela relação aí. E eu gostaria de aproveitar e concitar ao estudo, realmente, das obras do Chico, como essa palestra que o Geraldo falou, nós, aqui, nessa vida, encarnados no Brasil, nós temos uma posição muito privilegiada. Embora, muitas vezes, falemos mal, né, de algumas questões, mas vamos convir que hoje nós temos, na nossa língua materna, que é o português, mais de 500 obras do Chico Xavier, que é um material avançadíssimo em todos os aspectos, no aspecto científico, no aspecto religioso, filosófico, e que, depois, quando chegarmos do outro lado, vão nos perguntar, vocês aproveitaram o tempo, vocês aproveitaram essa encarnação, porque nós estamos numa escola avançadíssima aqui no Brasil. Sabe-se lá onde vamos nascer numa próxima vida, se vamos ter acesso a esse tipo de material, né, muitos países, inclusive, proíbem determinados conteúdos, Então, hoje, aqui, nós temos a oportunidade de poder ter esse material, que é uma maravilha, que é a obra do Chico. Então, para finalizar, eu vou ler aqui umas duas ou três mensagens desse livro. Essa é a mensagem, capítulo 131, Acesso. O céu representado pela vida superior não é tão acessível assim aos que pretendem violentar as portas. Contudo, abre-se com alegria ao coração que se empenha no auxílio à terra. Capítulo 64. Programa diário. A realização da espiritualidade superior em nós constitui o programa diário e santificante. Vamos ler mais uma, capítulo 183. Do átomo ao astro. Uma mensagem de 1948. A vida é uma luz que se mantém num vasto sistema de cooperativismo, em que, desde o átomo até o astro, cada elo fornece alguma coisa aos elos que lhe são próximos. Então, Geraldo, finalizamos assim a nossa apresentação com mais essa maravilha desse livro, que eu tive a oportunidade de trabalhar e pela qual eu agradeço muito a editora, na sua pessoa. E, se Deus quiser, teremos mais. Aplausos 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 Aplausos